E olha aí pessoal, agora nós vamos fazer o teste da Serra Sabre SSV 1050 watts da WONDER 1050 watts Então eu já fiz um unboxing no vídeo anterior e agora eu vou mostrar para vocês como funciona Para colocar a lâmina é muito fácil, você só roda aqui e puxa ela para trás Vou mostrar para vocês Roda aqui e puxa, agora para encaixar a mesma coisa, roda para o lado direito, encaixa aqui e soltou, vou apertar direitinho, quando você colocar você olha para ver se ela encaixou direitinho, instalou Puxa para frente e para trás, vê se não está bamba e está pronto, agora nós vamos cortar aqui uma madeira Vamos ver se realmente ela funciona, se é boa Isso aqui é o suporte, você encaixa, encosta para você encerrar, olha aqui Isso aqui é só um teste, vamos ver, você controla o gatilho, a velocidade que você for Olha aí, encosta Olha aí, encosta Viram? Como é prático, corta direitinho, olha aqui como é que fica um corte, bonitinho Você pode fazer cortes circulares, cortes retos, é muito bom, muito boa, adianta bem Isso aqui gente, é como se fosse um serrote dos tempos mais modernos, dos tempos atuais O homem inovou e criou a serra sabre, ou seja, um serrote elétrico Você pode serrar tanto madeira quanto metais, só que essa aqui ela é para madeira e tem também a serra de metal que você tem que trocar de acordo com o que você vai fazer Ela acompanha de madeira e acompanha também a serra de metal Você pode serrar alumínio, cortar ferragem, funciona muito bem, está aprovada, eu uso e garanto Marcelo Braga, online aqui no YouTube, se você gostou da nossa dica e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não esqueça de deixar aí nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, lembrando que vem também o manual Eu não olhei, não li esse manual para nada, mas eu recomendo que você leia antes de usar a sua serra sabre, da Vonder É uma marca muito boa, não é assim uma Bosch, uma Makita, mas também o preço é muito mais em conta e vale a pena, tá? Essa aqui custou R$ 750,00, foi comprada no Mercado Linde E está aqui, Serra Sabre, da Vonder, 1050 watts Tchau aí, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo